Policiais do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Erechim realizavam a fiscalização na RS-135 na tarde desta terça-feira, no quilômetro 78 da rodovia, quando abordaram um caminhão que transitava com um semireboque, destinado a transportes de produtos perigosos. Durante a verificação do semireboque, um dos policiais ouviu um latido de cachorro, vindo de uma caixa de ferramentas na lateral do veículo. Ao solicitar que o condutor abrisse o compartimento de metal e sem ventilação, foram encontrados quatro cães abatidos devido ao forte calor. Ao questionar o motorista sobre qual cidade ele saiu, informou que partiu de Passo Fundo com destino a São Paulo, onde entregaria os animais. O condutor recebeu voz de prisão por maus tratos aos animais e foi solicitada a presença de uma veterinária municipal que emitiu um laudo diante da exaustão dos cachorros. O Batalhão Ambiental da Brigada Militar também foi acionado e conduziu o homem até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência. O condutor ainda foi autuado com base no Regulamento de Transportes Rodoviários de Produtos Perigosos, que proíbe o transporte simultâneo de animais e produtos perigosos em veículos ou equipamentos de transportes rodoviários. Legenda Adriana Zanotto